Olá galera, aqui na Cozinha Coloares Ferreira, hoje aqui no programa, também no nosso canal, vou te ensinar a preparar uma sobremesa muito fácil e deliciosa, um gelado de abacaxi. Leva um pouco os ingredientes para você servir, você quer fazer uma sobremesa rápida, está com pouco tempo, esta é a receita. Nós vamos precisar aqui de um abacaxi picado, você não usa aquela parte do meio, né? Aquela parte dura, só a polpa mesmo do abacaxi cortada em cubinhos, quanto mais maduro, melhor vai ficar. Uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e dois pacotinhos ou duas caixinhas de gelatina em pó sabor abacaxi. Só isso que a gente vai precisar, né? Para preparar essa receita. Agora que você anotou os ingredientes, vamos ao preparo? Bom, nós vamos começar aqui no fogo, vou colocar uma panela e vou trazer aqui o abacaxi para essa panela. Olha aí, não coloca aquela parte inteira do abacaxi. Se tiver madurinho, melhor ainda. Aquele abacaxi que já está quase perdendo, dá para você aproveitar. Aqui eu vou colocar um pouco de água até cobrir um pouquinho aqui o abacaxi. Agora nós vamos deixar aqui para cozinhar esse abacaxi. O que acontece? Muitas receitas de gelado, as pessoas colocam açúcar para fazer uma calda. Eu não vou fazer isso até porque a gelatina já é adoçada, tem ainda o leite condensado, senão fica doce demais. Então aqui eu vou colocar só água para a gente deixar agora cozinhar aqui. E aí nós vamos para o próximo passo dessa sobremesa. Bom, aqui a água já secou um pouquinho, já está começando a ficar assim mais amarelado, né? Com o tom de cozido mesmo. Vamos agora deixar abaixar mais um pouco essa água. Então só lembrando, né? Se você gosta de uma sobremesa bem doce, você pode colocar aqui uma meia xícara de açúcar e reduzir o leite condensado. Eu não vou colocar açúcar aqui porque senão vai ficar muito doce. Então eu vou deixar cozinhar um pouco mais porque tem que ficar bem molinho, né? Secar um pouco mais essa água aqui e aí nós vamos dar sequência ao preparo. Aqui já está bem cozidinho, né? O abacaxi está bem cozidinho, está molinho, ficou aí, ó, amarelado. Se você tivesse colocado açúcar, já tinha uma calda aqui. Como eu não coloquei açúcar, né? Está só mesmo o sabor do abacaxi. Aí, ó, tem um pouquinho de caldo. Você vai deixar um pouquinho aqui da água. E aí nós vamos agora dar sequência aqui ao preparo. Eu vou trazer aqui o leite condensado com o fogo ligado. Vou trazer aqui o leite condensado. A gente vai mexendo para ir incorporando aqui com o abacaxi. Vou trazer agora o creme de leite e a gelatina. E agora vamos mexer. Mexer bem para dissolver toda a gelatina. Incorporar o leite condensado com o creme de leite. Ali, ela tem que mexer bem, porque senão a gelatina fica concentrada num local só. Agora ela está bem incorporada. Agora é só colocar no refratário e levar para a geladeira. O ideal é você fazer essa sobremesa no dia anterior. Mas eu vou dar uma dica para o motor, não para congelar, só para dar uma resfriada, né? E depois, ali uns 10 minutinhos no congelador, depois você traz para a geladeira, logo, logo ela vai endurecer. Então é o que eu vou fazer aqui e daqui a pouco a gente vai mostrar como é que está e como é que vai ficar o nosso gelado de abacaxi. E aí, atenção, olha, já está, olha aqui a nossa sobremesa, nosso gelado de abacaxi, já está firme, olha aí, já está bem firme, né? Olha aí, pode virar, está durinho já. E agora nós vamos ver como é que ficou aqui a nossa sobremesa. Vou começar aqui, Flávio, tirando aqui no cantinho, olha aí, ó. Ela ficou muito gostosa. Olha aí, ó. Vou colocar assim para você ver como é que ela ficou. É uma receita fácil de ser feita. Bom, aqui eu levei para o freezer, né, para agilizar a nossa receita. Ficou aqui de 10, uns 15, 20 minutinhos no freezer, já endureceu. O ideal é você fazer de um dia para o outro, né, um dia antes de você servir. Deixar na geladeira para que ela endureça de forma natural no processo de gelatina mesmo. Mas está aqui a nossa sobremesa e agora nós vamos ver como é que ela ficou. Bom, e agora chegou a hora da gente saber como é que ficou o nosso gelado de abacaxi. Vou utilizar um garfo mesmo aqui para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Está bem firme os pedacinhos do abacaxi. E agora vamos ver como é que ele ficou. Ficou bom. E como eu falei, não precisa colocar açúcar porque já tem o doce da gelatina e também do leite condensado. Então não precisa pôr açúcar na hora de cozinhar o abacaxi. O creme saboroso. Os pedacinhos de abacaxi. Olha aqui, Flávio. Ficam os pedacinhos de abacaxi. Então toque todo especial a essa sobremesa. Muito gostosa mesmo. Fácil, né? Você viu que é fácil de ser feita. Eu tenho certeza que vai agradar seus convidados aí. Uma delícia. Recomendo para você. Você pode fazer daquela abacaxi que está muito madura, está quase perdendo a sua casa. Faça um gelado como esse que eu tenho certeza que a sua família vai adorar. Muito obrigado por nos acompanhar aqui no programa, por nos acompanhar também no nosso canal. Falando nisso, vai lá, se inscreva. Além de você compartilhar, mande o link desse vídeo para as suas amigas, seus amigos. Para quem você conhece, ajude a gente a divulgar o nosso canal. Se inscreva também para você ajudar a alavancar esse projeto na Cozinha Coloares Ferreira. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência no programa e também no nosso canal. Tchau para vocês. Até a próxima. Um beijo. Obrigado. Tchau.